Depois de sinalizar a favor de mais tolerância aos homossexuais, o Vaticano recua e encerra o sínodo dos bispos sem uma definição da Santa Sé sobre os gays. O Papa Francisco defendeu que a Igreja Católica não deve temer mudanças. A afirmação foi feita durante a missa de encerramento da Assembleia dos Bispos na Praça São Pedro. Diante de 70 mil fiéis, o Papa Francisco disse, Deus não teme coisas novas, desafios. É por isso que ele está continuamente nos surpreendendo e nos guiando por caminhos inesperados. A declaração foi uma resposta à indefinição da Igreja Católica sobre os homossexuais e divorciados. Durante duas semanas, os temas dividiram as opiniões de 183 bispos do mundo inteiro reunidos no Vaticano para discutir o futuro da família. No início, foi proposto o acolhimento dos gays, alegando que eles têm qualidades e dons a oferecer à comunidade cristã. Mas, na hora da votação, o texto final não conseguiu a aprovação de dois terços dos religiosos, que defenderam o papel da família tradicional. Na missa, o Papa Francisco também beatificou Paulo VI, que morreu em 1978. Ele ficou conhecido como pontífice, que modernizou a Igreja Católica através da reforma do Conselho do Vaticano. A beatificação é o último passo antes da canonização. O processo de santificação do ex-papa se tornou possível depois que o Vaticano reconheceu o milagre atribuído a Paulo VI. Em 1990, uma mulher grávida na Califórnia teve o diagnóstico de que o bebê nasceria com problemas mentais. A mãe recusou o aborto, rezou ao Papa e a criança nasceu saudável. A mãe recusou o outro lado. Amém.